Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão Samsung Itaucard. Conheça nesse vídeo os principais benefícios do Samsung Itaucard e saiba como solicitar o seu. Você também vai saber como aproveitar as vantagens exclusivas ao utilizar esse cartão. O Samsung Itaucard é um cartão de crédito co-branded, criado a partir da parceria entre a Samsung e do Banco Itaú. Com ele é possível usufruir de diversas vantagens, como o programa de pontos e descontos em produtos Samsung. Trata-se de um cartão de crédito internacional, ou seja, ele é aceito em diversos estabelecimentos no Brasil e no mundo. Além disso, ele conta com tecnologia de pagamento para aproximação, o que facilita as transações e agiliza o processo de compra. Ademais, o Samsung Itaucard oferece vantagens na hora de comprar equipamentos eletrônicos da Samsung e acumula em si os benefícios dos cartões de crédito Itaú. O cartão Samsung Itaucard oferece uma série de benefícios que podem tornar a experiência do usuário ainda mais vantajosa. Algumas das principais vantagens incluem pontos no programa de recompensa Samsung Rewards. Com o Samsung Itaucard, você acumula pontos em todas as suas compras, que podem ser trocados por produtos, descontos e benefícios exclusivos. Tem também descontos em produtos Samsung. Os clientes têm acesso a descontos especiais na compra de produtos Samsung, incluindo smartphones, tablets, televisores e outros eletrônicos, podendo parcelar em até 24 vezes fixas. Os clientes também contam com promoções exclusivas e programas de benefícios Itaucard, além dos benefícios específicos da Samsung. O cartão também oferece benefícios padrão do programa Itaucard, incluindo acesso a pré-vendas, programas de pontos e descontos em parceiros do banco. E o melhor de tudo é que o cartão é de variante Platinum e oferece anuidade grátis para sempre. Para solicitar o cartão Samsung Itaucard, basta acessar o site do Itaú e preencher a proposta de adesão online. No entanto, é necessário ter mais de 18 anos e ter renda mínima de R$ 1.500 para aprovação. Após a aprovação da solicitação, o cartão é enviado para o endereço informado e o cliente já pode utilizar para fazer compras e aproveitar seus benefícios. Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.